TV Digitalks no ar, estou aqui com uma xará, Marina Proença, tudo bem Marina? Tudo bem e você? Tudo bem, a Marina é da ClickBuzz e ela estava contando um pouquinho para a gente dos desafios que ela veio enfrentando nos últimos anos junto a Click, certo? Queria que você explicasse para a gente esse processo que vocês fizeram dessa mudança de mindset corporativo, onde você começou em 2013, perfeito, conta um pouquinho dessa jornada e em qual momento vocês conseguiram fazer essa mudança, conseguiram fazer esse movimento e como se deu esse processo? Legal, então a nossa transformação não foi uma transformação digital, porque a gente já nasceu digital como uma startup de tecnologia lá em 2013, mas a gente fez sim recentemente uma transformação cultural na empresa. As pessoas em geral sempre foram mega engajadas, mas numa empresa onde você ainda está descobrindo o modelo de negócio, como era o caso lá do começo, dos primeiros anos, em geral você tem menos gente tomando a decisão e mais gente executando. E aí esse modelo de trabalho foi acontecendo até que em 2017, no fim de 2017, cada ano a gente tinha um super trunfo, a nossa bala de prata do ano. E em 2017 a gente percebeu que a gente precisava parar um pouco de pensar no curto prazo e começar a pensar em longo prazo, ou pelo menos médio prazo, porque a gente ainda é quase uma startup, a gente tem 100 pessoas e tal. Então nesse momento a gente começou a trabalhar três frentes, que são os OKRs, ou uma adaptação dos OKRs, um framework de metas e métricas, para que todo mundo soubesse quais eram os números que a gente ia usar para quantificar os objetivos de negócio, quais eram os objetivos, e aí muito foco no cliente e o desenvolvimento ágil, que ajudou a gente a entender qual era o problema que a gente estava tentando resolver com o nosso código, com a tecnologia. Então essas foram as três frentes que fizeram a gente fazer a mudança. Bacana, essa mudança, quais foram os benefícios, quais foram os desafios, por ser uma startup ainda são poucas pessoas dentro de um núcleo envolvida, mas como foi esse trabalho de engajamento com todo o pessoal? O que arde atrás dessa metodologia, onde a gente desenvolve isso em conjunto com toda a equipe para que todo mundo esteja alinhado. Mas esse processo, essa mudança de mindset, o que vocês enfrentaram e o que você viu de vantagens depois que passaram por toda essa transformação? Bom, acho que o principal ponto difícil em qualquer transformação é o medo, né? E a gente tem medo do desconhecido. Então, em vários níveis, tanto para mim que estava chegando na empresa, quanto para quem estava lá, para os consultores que vieram nos ajudar, fica todo mundo meio, e aí? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Mas a gente tentou fazer no máximo, com o máximo de cuidado possível, nem sempre isso é real, porque a gente precisa andar em uma velocidade rápida. Então, eu acho que o desafio estava em torno disso, assim, como é que as pessoas acreditam que no fim, eu falo que isso vai ser um piercing entrando no seu nariz e não uma faca entrando na sua barriga. Vai dar uma sangrada, talvez machuque um pouco, mas é para o bem, é legal, é bonito. E aí o principal benefício, basicamente, é que hoje qualquer pessoa na empresa conhece os desafios do negócio, sabe dos problemas, sabe das oportunidades e todo mundo pensa as soluções e as ideias junto. Não é mais uma coisa que três, quatro pessoas pensam. Então, nasce a inovação de todos os lugares. Se você me perguntar, terminou o processo? Não está nem perto, a gente só começou. Quanto tempo tem esse começo? Um ano e meio, mais ou menos. Porque vem em fases, vem em camadas, aí tem coisa que não dá certo. Aí, às vezes, a gente começa um movimento, precisa entrar uma pessoa nova, a gente acabou de receber um CTO novo, que está pegando esse processo e está evoluindo esse processo. Então, vai levar para um outro patamar. Cada pessoa nova e boa que a gente contrata, que chega na empresa, que já tem esse perfil, acaba fazendo isso ficar melhor. Legal. Só para complementar, a Marina fez um comentário bem interessante antes da gente estartar a entrevista. Até mesmo do que você falou em palco, né? Que foi muita questão desse case que vocês construíram junto ao Google. Que é consequência, querendo ou não, desse trabalho já todo de descentralização que vocês estão executando. Comenta um pouquinho para a gente, só para o pessoal saber que por mais de ser uma startup, os desafios e as inovações, elas são constantes do mesmo jeito. Com certeza. Chegou um momento ali, ao longo dos anos de ClickBuzz, que a gente se perdeu um pouquinho. Quando a gente começou esse trabalho, e olha como é faca de dois gumes, quando a gente começou esse trabalho de médio e longo prazo, a gente esqueceu um pouco do curto prazo. Porque a gente estava envolvido em pensar em médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, tinha o trabalho de metas e objetivos esclarecendo tudo o que era desafio de cada um. E existia um estudo da Rocket, porque a gente nasceu dentro da Rocket como empresa, de correlação entre velocidade de carregamento do site e taxa de conversão. Especificamente para a Marketplace. E essa era uma coisa que ficava na nossa cabeça, até que um dia chegou um WhatsApp do nosso contato do Google, o Arima, falando, olha, vai ter uma Hackathon. Eu juro que eu nem olhei direito, eu só passei para o nosso representante, a gente estava sem CTO na época, mas a gente tinha o David, que era o nosso mega representante da área de tecnologia. E eu encaminhei para ele e, de repente, dias depois, eu vejo, não só o nosso time fazendo a tal da Hackathon, de AMP, que é para aumentar justamente a velocidade de carregamento do site, como eles ganhando a Hackathon. E aí voltaram para casa com isso, a gente, parabéns, legal, mas e aí? E a gente começou a ver resultados disso. Então, para o grupo que a gente escolheu mostrar as páginas em AMP, que carregam mais rápido, né? A gente já teve, assim, quase o dobro de conversão nessas páginas. Muito bom. E isso agora está sendo desdobrado para outras páginas, porque é um projeto importante, que não deveria ter ficado de lado, mas, enfim, é um projeto que só poderia ter brotado de tecnologia, nunca uma pessoa de negócio teria falado, vou fazer AMP. Porque a gente está pensando no cliente, está pensando... Então, só uma pessoa de tecnologia teria falado, vou fazer AMP. Isso é importante, sabe? Foi muito legal. Ótimo. Obrigada, Marina. Obrigada pela sua participação aqui no Digitalks. Espero que acompanhe a nossa marca aí por bastante tempo. Com certeza. Obrigada. Tchará.